Aí beleza, vem cá corvo, chega aí corvo, vai pra lá aqui corvo Aí o corvo, corvo, entanga presente isso aí, olha aqui A turma toda aí, encosta aí, olha aí ó Aí o pessoal, os fortes, tá aí, olha aí A turma toda aí, encosta aí, olha aí ó Aí o pessoal, os fortes, tá aí, olha aí Beleza Beleza Ok gente, Daniela Daniela, vem cá, vamos aqui, aqui na luta Daniela, aqui é o pessoal do track do Rec O time tão, tá botando fogo na fogueira aqui, o negócio ele tava arremessando aqui ó Olha a gente no céu, tem a dor de ver O Paraguai tá aqui, o Jocão tá aqui, olha só O time tão, tá botando fogo no fogueira aqui Isso é o IDS, maravilha Décimo texto do IDS, maravilha, olha só Olha só, hoje é quinta-feira Olha só, olha só Olha só Olha só Olha só Isso aqui é bom pra cá É de aí Odee Isso Isso Quem não vem, perdeu Hoje é quinta-feira Eu sou o De Paula Diretamente de Aê Onde eu sou o De Paula Foi bom Isso aí foi bom É isso aí Gente, maravilha Décimo texto Isso é assim Maravilha